Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você. Já pensou você tá jogando um game que simplesmente nunca tem uma tela de carregamento? Já pensou você simplesmente ir lá, apertar o botão e pronto, você já tá jogando. As cutscenes não tem aquela pausa chata, não tem nenhuma tela preta. Você simplesmente tem gameplay sem tipo de corte. Cara, não ia ser simplesmente incrível? Pois bem, acredite ou não, este é o futuro, galera. Porque recentemente a gente teve a primeira visão do novo Playstation 5 em ação. Sim, a gente teve uma pequena demo que ocorreu pela própria Sony. E agora a gente vê pela primeira vez o novo hardware da Sony em ação. E cara, é simplesmente incrível, porque não tem tempo de carregamento, cara. Não tem tela de loading, não tem nada. É insano e eu tô muito hypado. Porque imagina o que isso vai trazer pros games do futuro, cara. Imagina como vai rodar lisinho as coisas, como a gente não vai ter preocupações com loading screens. Tanto no Playstation, quanto no Xbox, quanto nos novos hardwares de PC. Porque afinal a nova geração tá chegando e é disso que a gente vai falar. Galera, quem falou que vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White, a gente vai explicar pra vocês. Essa nova visão do Playstation 5 em ação, né cara. E olha, eu vou acrescentar uma coisa a mais do que você falou aí, cara. Eu quero saber se você imagina que na próxima geração, além de você não ter telas de carregamento, você também não tenha downgrades mais. Porque eu acho que os hardwares vão ser tão potentes, tão avançados. E essa questão de streaming também chegando. Onde você vai ter lá com o Google Stadia 10 teraflops. A gente não sabe quanto que vai ter na Microsoft. A gente não sabe se a Sony vai fazer um novo sistema também. Então pensa galera. Sem loading e gráfico praticamente ilimitado. A nova geração promete para um caralho. Promete muito mesmo, galera. E olha só. A gente já tinha vindo aqui na Central falando anteriormente sobre o Playstation 5. A gente teve um artigo publicado online falando justamente sobre alguns specs do Playstation 5. E aí o que acontece? A gente especulou bastante. A gente falou muito sobre o potencial do Playstation 5 da nova geração. Mas a gente nunca viu ele em ação. A gente nunca teve um visual dele. Nunca viu ele rodando nada. E agora a gente teve pela primeira vez uma demonstração pública do console. E cara, está simplesmente impressionante. A apresentação rolou pelo Takashi Moshizuki. Ele que é um repórter de tecnologia do Wall Street Journal. E ele publicou um videozinho no Twitter dele. Mostrando a capacidade de processamento do novo Playstation 5. Foi uma demo que mostrava basicamente uma comparação entre o Playstation 4 Pro e um Playstation 5 da nova geração rodando o Marvel's Spider-Man. E nele a gente pode ver que o PS4 Pro, nessa atual geração, demora 8 segundos para poder fazer um loading. Enquanto na próxima geração, no next year da Sony, no Playstation 5, ele demora 0,8 segundos, cara. É menos de um segundo, velho. É menos de um segundo para carregar o mapa. É impressionante, velho. É impressionante. O que a gente precisava de quase 10 segundos antes de uma tela de carregamento, agora é feito instantaneamente. Imagina as possibilidades que isso vai trazer, cara. É numa piscada de olho, velho. Uhum. É simplesmente fantástico. Isso vai abrir portas a diversas maneiras de como os desenvolvedores fazem os games. Porque na atual situação do mercado, não é total liberdade que os desenvolvedores têm. Normalmente, eles têm que imaginar que eles vão ter que colocar uma cutscene, ou vão ter que colocar uma tela de carregamento ali, tentar mascarar com alguma coisa. Sempre tem alguma artimanha. Por quê? Carregar assets, carregar mapa, carregar textura, carregar iluminação. Tudo isso consome muita informação. E aí, com essa nova tecnologia, principalmente baseada em SSD, que a gente já vai explicar mais sobre isso, permite que os desenvolvedores tragam novas maneiras da gente ter o jogo. Você pode, literalmente, estar vendo uma cutscene que está rolando, por exemplo, em, vamos supor, São Paulo. E aí, do nada, a câmera saiu voando e mostra o Rio de Janeiro, tipo, em um único take, sem ser cutscene, tudo rodando em game, sabe? Na engine. Já pensou isso, cara? Você sair de um lado da cidade e ir para o outro, ou então carregar um mapa completamente diferente em fração de segundo, e automaticamente você já está em uma cutscene rolando, com outra animação, outra gameplay. Cara, isso abre uma brecha, né? Abre um portão para um mundo completamente diferente que os desenvolvedores podem trazer de gameplay para a gente no futuro. Sim, cara, isso é incrível e eu estou muito, mas muito ansioso, cara, para a nova geração. Eu já quero ver esses consoles aí nessa... Nessa E3, pelo menos, eu quero já ver o da Microsoft. Espero que a Sony também mostre logo o PlayStation com mais detalhes. Mas lá, eu não sei se você percebeu, mas nessa demo, a gente tem outro detalhe muito legal. Que depois do teste com o loading inicial, ele faz um teste onde ele pega a câmera do Marvel Spider-Man e começa a andar pelo mapa, certo? No PlayStation 4 Pro, ele andando pelo mapa com a câmera e depois ele até acelera a movimentação, ele fica dando umas travadas. Porque está carregando o mapa. Mano, na nova geração, o mapa carrega instantaneamente. Você pode andar, o mapa não trava, velho. Tipo, você não tem barreiras mais, tá ligado? Isso é insano, velho. E isso... Cara, eu penso em vários jogos que eu joguei nessa geração que tiveram problemas de loading. E isso aqui me deixa muito feliz. Porque foram jogos que eu, às vezes, deixei de jogar para poder, né? Eu desisti do jogo porque eu não estava conseguindo mais me concentrar no jogo. Eu estava puto. Tipo, o jogo estava mais me estressando do que me deixando feliz. Vamos pegar um exemplo? ReCore. ReCore lançou, exclusivo da Microsoft. Eu joguei ReCore, eu estava muito hypado. Porque era dos mesmos criadores de Mega Man, né? E eu falei, cara, esse jogo aqui vai ser insano. Plataforma, tem uma premissa diferente, né? Mano, as telas de loading chegavam, às vezes, 3, 4 minutos. Dava para fazer um miojo, velho. E isso me deixava muito puto. Pega um exemplo desse ano você. Enten, se fosse na próxima geração e não estivesse longe, sua experiência não ia ser melhor, velho? Com certeza, cara. Eu não ia me estressar tanto e eu não ia ter uma sensação de, ah, de novo, ter que fazer qualquer coisa vai demorar. Exatamente, cara. Então, é menos problema tanto para desenvolvedor, como também menos problema para o jogador, velho. Eu acho que para a gente é até pior, porque a gente que vai ficar jogando isso, entendeu? Sim. O desenvolvedor faz lá, vende beleza. Ele está ganhando dinheiro dele. Mas para a gente é muito pesado isso, cara. E isso é uma ótima notícia. Ótima notícia. Sim, e cara, essa maravilha da tecnologia que vai estar acontecendo na próxima geração de consoles, independente da plataforma que você tenha, é pelo menos no Playstation 5, baseado no SSD. Já que a Sony já afirmou que o SSD é o ponto central do novo Playstation. E isso dá pelo fato de que o SSD não utiliza partes móveis, ele não sofre com possíveis falhas mecânicas, e tudo roda muito mais rapidamente. Isso permite que os mapas sejam carregados quase que instantaneamente, que a gente não tenha essas travadas, e isso vai mudar por completo a mecânica e o dinamismo dos games em geral. Tanto para a questão dos desenvolvedores, como você mesmo falou, né, cara? Nós, gamers, que sofremos com lags e stutters direto das nossas experiências. Mas é interessante ver como isso vai proporcionar uma experiência bem melhor, e cara, como vai ser muito mais dinâmico as coisas. Não só em questão de gráficos, né, e de qualidade de gameplay, nesse evento, o CEO da Sony, o Kenichiro Yoshida, ele também afirmou que a empresa está trabalhando duro para garantir bom relacionamento com desenvolvedoras terceirizadas. Ou seja, a gente pode esperar diversas empresas trazendo seus produtos para o Playstation, e talvez até chegar de novas franquias, que a gente não esperava antes agora no Playstation. A gente pode esperar novas IPs chegando em breve. E ele também afirmou que o conceito por trás do novo Playstation 5 se resume na frase, abre aspas, Em qualquer tempo, em qualquer lugar, sem desconexões. Ou seja, a gente pode estar esperando uma nova geração muito mais, digamos assim, digital-wide. Seria realmente aquela proposta que todo mundo está falando de serviços de streaming, como nós mesmos falamos recentemente, que a Sony e a Microsoft se juntaram para ter os serviços Azure de servidores. Será que agora a PSN também vai ter uma qualidade superiora? O que a gente pode esperar com essa frase de, em qualquer tempo, em qualquer lugar, sem desconexões? Eu acho que sem sombra de dúvidas, cara, porque todos os vazamentos, todas as notícias recentes indicam isso. A gente tem aqui a primeira revelação de uma gameplay, uma demo do Playstation 5 rodando o Spider-Man, com telas de loading que praticamente não existem. A gente tem a Microsoft e a Sony. A Sony fez uma parceria com a Microsoft para usar a Azure. Até saiu uma notícia ontem, galera, que a Sony tentou negociar com a Amazon, que também tem um sistema de cloud, sistema de dados. Acabou que eles escolheram a Microsoft, usar o Azure, e até fizeram essa parceria. Então eles querem fazer o sistema de streaming, e isso, na minha opinião, usando um sistema da Microsoft. Então, teoricamente, a PSN talvez, né, seria muito mais estável, né, e isso seria muito bom. Então eu acho que entra no conceito deles, sem desconexões, ter uma PSN melhor, porque a gente sabe que a PSN tem vários problemas, né. Então eu acredito, cara, que essa geração é isso mesmo que ele falou, velho. É streaming, você poder jogar onde você quiser, o Switch é uma boa sacada, ter um portátil, eu acho incrível. Só que já pensou você pegar seu celular de qualquer marca, um iPhone, um Android, e você deita à noite, e você pode jogar um Forza, você pode jogar um The Last of Us? Já pensou, velho? Você deita e joga, cara, você não precisa comprar um novo aparelho para isso, você pode jogar em qualquer lugar. E olha que eu acho que até o Switch vai entrar nisso. O Switch tem uns vazamentos aí, uns rumores, que a Nintendo também está pensando no streaming, cara. Então, acho que até a Nintendo percebeu que isso é o futuro, cara, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Realmente, cara, é o futuro, o streaming está batendo na porta de todo mundo, e, cara, é impressionante ver o quão rápido as coisas estão indo, né. Eu pensava que com o lançamento do Xbox One e do PS4, na época eu pensava, cara, esses gráficos estão incríveis, como é que eles vão melhorar isso? Mas a situação sempre melhora, né, agora está cada vez mais rápido, cada vez mais dinâmico, as texturas estão entrando, e, cara, eu estou muito ansioso para ver mais sobre o PlayStation 5 e também mais sobre o Project Scarlet do Xbox. Então, estou bem ansioso para a nova geração, promete muito. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa primeira visual do PlayStation 5 em ação? O que vocês acham dessa tela de carregamento que não existe mais, cara? Vai ser incrível ter games sem loading screen. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a nova geração de consoles, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui no canal. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!